Só para vocês terem uma ideia, quando a gente abriu a janela agrícola do dia 9 de dezembro, porque a gente trabalha em cima de um planejamento, nós tivemos 309 solicitações só para a maquinária. Por mais que a gente quisesse, não tem condição, é impossível. E olha que dentro do governo do prefeito Fábio Gentil já foram adquiridas duas patrulhas mecanizadas. No total nós temos cinco. Uma em parceria com o sindicato, nós somos parceiros do sindicato dos trabalhadores. Dentro do setor da agricultura, aqui em Caxias, a gente não tem divergência com nenhum órgão que trabalha com isso, porque a gente sabe que o agricultor, ele geralmente é uma pessoa carente. Então a gente não tem que ter essa divisão entre os órgãos. Então a gente trabalha muito com o sindicato, nós trabalhamos muito com a própria Agerp, que é um órgão do governo do Estado. Então assim, justamente para a gente tentar diminuir as perdas que eles tiveram no passado. Eu costumo falar que aqui em Caxias a gente não está construindo do zero, né? A gente está construindo o que foi derrubado. Porque assim, quando a gente começa a construir do zero, a gente não tem que fazer aquela limpeza. E hoje não, a gente tem que fazer a limpeza do que foi deixado no passado. Nós já tivemos aqui a maior produção de algodão do Brasil. Fomos um dos maiores produtores de arroz. E hoje a gente não é reconhecido por isso. Por quê? Porque a gente deixou ser esquecido no tempo. Ou seja, não virou uma tradição fazer isso, né? Tudo que a gente construiu no passado caiu. Então a gente começou a fazer essa... e paramos no tempo. Hoje a gente chega na zona rural. Eu tive a oportunidade de chegar, uma vez em determinada localidade. Um senhor chegou para mim e disse assim, desde a época do prefeito... eu posso falar o nome do prefeito? Pode. Desde a época do prefeito Paulo Marinho, que não viu uma ação da agricultura para cá. Olha aí. Rapaz, o Paulo foi prefeito, eu acho que eu tinha três anos de idade. Já tem um tempo. Então assim, para a gente, para a secretaria, eu acredito que para a própria prefeitura, isso foi um fator positivo. Porque a gente está conseguindo adentrar a casa do agricultor, né? Levar a informação e o acesso à tecnologia para isso. E falando em informação, eu acho que assim, é algo que o agricultor está vivenciando um novo momento hoje, que é acesso ao conhecimento. Sim. Eu gostaria que a senhora falasse dessa parceria com a Embrapa. Tem um termo de cooperação técnica do município de Caxias, da prefeitura, com a Embrapa hoje? É isso? Sim. Nós temos um termo que tem uma vigência de dois anos podendo ser prorrogado, né? A Embrapa, ela chega à nossa cidade para repassar todas as informações técnicas, toda a pesquisa já realizada dentro do setor, principalmente dessas atividades agropecuárias, para que o agricultor se mantenha informado de quais são as melhores técnicas a serem utilizadas em determinadas atividades. Nós já conseguimos trabalhar aqui com a cultura do feijão calpi. Nós instalamos duas unidades de referência, uma no povoado Santa Roba e outra no povoado Boca da Mata. Nós já ministramos curso de capra e inocultura no povoado Fortaleza, segundo o distrito. Já entramos com a capacitação desses agricultores na atividade de avicultura, no povoado Alto Alegre. Então, assim, nós buscamos dividir a nossa cidade nas cadeias, né? Perfeito. E, por exemplo... Para ficar tudo concentrado no nosso, não é só distrito, né? Até porque a gente sabe que Caxias, como é uma cidade muito grande, ela tem determinadas regiões que têm potencial para a realização de determinadas atividades. Por exemplo, o povoado Fortaleza é um povoado que tem 28 famílias. Mas nós temos lá nesse povoado o maior efetivo de cabeça de caprinos. São mais de mil cabeças de caprino. Então, assim, um povoado com 28 famílias, que tem o maior efetivo de produção da caprinocultura, ele precisa ser assistido. Com certeza. E incentivar. Com certeza. Por exemplo, a senhora destacou que a capacidade técnica é muito boa hoje da secretaria. Se um grupo de agricultores quiser saber mais sobre determinada cultura, hoje vocês têm condições de dar essa orientação? Sim, sim. Eu costumo falar que nem que seja para dizer que não vai dar certo, né? Porque, às vezes, a gente recebe pedidos que realmente dentro da região não conhecem. Por exemplo, você me destacou um dia desse. Café. Café. Tinha gente querendo plantar café na nossa... Plantar, né? Plantar café. Chegou, sentou comigo. Inclusive, eu estou com vontade de plantar café, porque eu morei em Minas Gerais. A gente pode até tentar, mas as condições são essas e tal. As condições climáticas. São diferenciadas aqui em Caxias. Então, assim, a gente tenta adaptar determinadas situações. E a Embrapa, ela faz isso. Ela adapta determinadas situações para que a gente obtenha um número positivo, principalmente no quesito produtividade. Porque ninguém... A Embrapa tem um know-how muito grande com relação a isso em todo o Brasil. Sim, ela é a quinta maior empresa de pesquisa do mundo. Então, assim, nós estamos com ela aqui em Caxias, né? Diretamente, tirando dúvidas... E vamos só ressaltar. Semana passada, teve um curso aqui, né? Teve, teve um curso. A Embrapa ministrou esse curso para os agricultores que vão agora beneficiar a mandioca, é isso? Isso. Como é que vai funcionar esse... Como... Já terminou o curso? Já. O curso teve uma durabilidade de dois dias. Primeiro, nós ficamos em sala de aula. Depois, nós visitamos alguns povoados que... Teoria e prática, né? Que os agricultores faziam a execução do plantio da mandioca, né? Então, assim, a Embrapa, ela veio principalmente nesse primeiro momento destacar a importância da produção de uma maníva diferenciada, né? Uma maníva em boas condições, né? Porque a gente sabe aqui que a gente não tem sementes de mandioca. O agricultor, ele sai pegando de um e leva para o outro. Só que quando a gente começa a trabalhar dessa forma... Não tem uma classificação da melhor semente. Não tem. E, assim, a gente... Dentro da agricultura, a gente tem que ter um olhar diferenciado, porque a gente pode, às vezes, estar propagando determinadas doenças, né? E, assim, essas doenças impossibilitam que a colheita seja mais positiva. Então, a Embrapa, ela veio principalmente ministrar esse curso de seleção de semente de mandioca, né? A maníva. Para que os agricultores, eles tenham conhecimento de como separar dentro do seu plantio qual é a melhor planta a ser utilizada para virar uma semente. E essa produção vai se destinar para quê? Na verdade, nós somos um dos bons produtores de mandioca, mas agora nós conseguimos firmar, nós não, o agricultor. A Secretaria de Agricultura, ela faz o link entre os programas sociais. O único programa que a gente... Fez a intermediação. É, a intermediação. O programa social que a gente trabalha lá é o PAA, né? Mas a gente fez essa intermediação. Então, assim, hoje nós já estamos finalizando o cadastro desses agricultores para que eles possam fornecer para a Ambev. Em torno de quantos agricultores? Hoje a gente tem 13, porque, assim, a gente... Pode aumentar se os agricultores quiserem? Pode aumentar. Se se interessarem mais, né? Mas nesse primeiro momento vamos ficar somente com esses 13. Vamos fechar o lote, um grupo de pessoas, né? Porque, assim, a gente tem o interesse de firmar essa parceria. Uma vez que a gente vai trabalhar primeiro num carregamento teste. Então, assim, Caxias é uma das poucas cidades que eles estão adquirindo que não sejam cidades do mais DH, né? Porque, a priori, o projeto era para trabalhar só com cidades do mais DH. E não, nós conseguimos, junto à própria Ambev, que eles viessem a Caxias, porque a gente tem um potencial de produção muito grande e bons produtores na região. Inclusive, só para ressaltar, quem foi... Partiu de quem a iniciativa? Foi a secretaria que foi lá bater na porta da Ambev? Foi a secretaria. Ou foi eles lá? Foi a secretaria, né? Foi a secretaria. A gente teve uma solicitação para isso. Tentamos por diversas vezes. Pegamos algum... Alguns não. Vale faz parte, né? Tentamos, assim, de toda forma, inserir Caxias dentro do roteiro, porque Caxias tem um PIB diferenciado dentro do Maranhão. Nós somos o que temos hoje o quinto maior PIB. O quinto ou sexto é por aí. Então, assim, o intuito da Ambev não era trabalhar com cidades que tinham esse desenvolvimento. Mas com cidades que dêem ali abaixo. Justamente para elevar o produto interno bruto, uma vez que o maior fator que eleva isso é a agricultura. Pode não parecer. A gente vive em função da agricultura no Brasil. Mais pergunta aqui com relação à quantidade que vai ser fornecida agora, né? 30 toneladas. Esse teste, né? Para a produção da cerveja magnífica, que é feita de bandioca, né? É, isso. Esse carregamento teste condiz em 30 toneladas. Se tudo ocorrer bem, e vai ocorrer bem, eles nos afirmaram que pode fazer carregamento de até 500 toneladas. A sua secretaria vai entregar na porta essas 30 toneladas. Nós vamos pegar na porta a Ambev. Vai pegar na porta e levar até a Ambev. Não, a Ambev manda o caminhão. O caminhão para buscar. Não, o agricultor não tem custo de nada. É só para colher. É igual, é mais ou menos parecido. O agricultor não tem custo em nada também aqui na feirinha da gente, né? Nada. Assim como vocês vão buscar e vão deixar eles ali na feirinha, depois vão buscar ele aqui e vão deixar ele na porta de casa. Não tem isso. A da feirinha, tu lembraste bem, a Luciana na reunião colocou um dado importantíssimo. Eu queria até que ela falasse aqui, é verdade. Os que estão lá, acho que em torno de 10 barracas de agricultores. São, são 7, 8 barracas. Nós temos 15 agricultoras, só mulheres. Só mulheres, exatamente. Tem um outro, de alguma mulher que tem. Mas alguns já chegam a tirar 4 mil reais mesmo. Chega, nós temos barraca lá que chega a 1.200 mil reais dia. É domingo, né? É fruto. A cada domingo. A cada domingo. E elas não tem custo algum nisso, né? Nós mandamos buscar, mandamos deixar. Tem prioridade nas nossas máquinas. Recebem sementes. Nós fazemos entrega de semente. Já receberam tudo que a gente consegue trazer para o agricultor. A gente tenta beneficiá-las porque elas já fazem parte de uma cadeia completa. Elas produzem e vendem. Não tem o papel do ar atravessador. Então, o lucro é delas. É maior, né? Então, a gente consegue ver que o fluxo, a quantidade de produtos cresceu. Hoje você chega na feirinha, você consegue comprar aquela galinha caipira. Genuinamente caipira. Caipira só no ponto de colocar no fogo. Aliás, todo domingo eu vou a uma das barracas, porque a gente se apega, né? É verdade. A gente não se apega com... E quando eu não vou, como foi ontem, ela no WhatsApp chamando. Você não vem, você está atrasado. Já está chamando ali para vender. Não, e um fato positivo ali é que nós conseguimos... Gente...